É possível ver as chamas tomando conta da cabine da carreta. Em minutos, o fogo aumenta e começa a destruição. A carreta estava carregada com quase 48 toneladas de carvão e a carga também foi atingida pelas chamas. Parte do veículo estava debaixo de uma passarela. A fumaça tomou conta da rodovia. Ele falou que estava transitando e o fogo começou próximo ao motor mesmo, na cabine. Não foi possível ele fazer nada que pudesse descarrilhar ou algo do tipo o cavalo da carroceria. E ele não se acidentou, ele está bem, né? Graças a Deus. Foram cinco horas de trabalho intenso para combater as chamas. Durante o atendimento da ocorrência, parte da pista ficou interditada. Segundo o corpo de bombeiros, foram utilizados três caminhões tanque e dois caminhões pipa. Um total de 35 mil litros d'água para apagar o fogo. A carreta ficou destruída.